E aí, pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar da segunda aventura dessa coleção de aventuras para a quinta edição. Há um vídeo anterior que o KF fala da primeira aventura dessa coleção, vai estar o card aqui. No vídeo você pode ir e ver. Também mais pra frente vai ter o card falando a respeito do D&D quinta edição também, certo? Mas assim, essa aventura aqui, como o KF falou no vídeo anterior, é uma aventura muito simples. Tanto é que você vê aqui, ela é curtinha, basicamente 25 páginas. O último mesmo de aventura são 21 páginas. Tem uma partezinha aqui no final de anotações, mapas, algumas outras coisas para o jogo. É uma aventura muito simples. Basicamente, o que é o enredo dela? Uma dupla de fadas está passando por apuros. Não, peraí! É carne de panela! Nenhuma fada resiste a isso! Em uma floresta. Basicamente, especulação imobiliária. Então, elas usam de alguns subterfúgios para obter ajuda. Então, o grupo de aventureiros pode ou não ajudar essas fadas. A forma que a aventura é apresentada, que introduz os jogadores à ação, é interessante. Porque te dá, e dá aos jogadores também, a possibilidade de resolver encontros de forma não violenta. Usando a conversa, a interpretação, a inteligência, a astúcia dos jogadores. Então, dá bem a margem de que tipo de risco os jogadores podem escolher para levar a aventura à frente. Se os jogadores resolverem diminuir os riscos, a aventura não vai ficar estagnada. Pelo contrário, ela vai seguir de uma forma muito interessante. Da mesma maneira, se os jogadores quiserem descer a porrada em tudo que eles virem se mover. O último a desmaiar ganha! Vai ser mais difícil, mas também é possível resolver dessa maneira. Dito isso, essa é uma aventura. É uma aventura de nível 1. Eu achei esquisito por conta disso. Como a segunda sequência dessa série, eu imaginava que fosse já uma aventura de um nível um pouquinho maior. Mas não, é uma aventura de nível 1. Então, quando você for comprar, se você for querer mestrar elas numa sequência, assim, para o seu grupo de jogo, é bom prestar atenção. Essa aqui, o destino das ramadríades, é a aventura de nível 1. Ela vai te levar mais ou menos até o nível 3, um pouquinho além. Mas ela, o que já poderia me colocar como a sequência dela, aquela aventura lá que o KF falou, certo? Então, assim, a questão de apresentação visual dela, ela é bem simples, é basicamente texto. Não tem grandes ilustrações, uma ilustraçãozinha daqui acolá, de uma cena, de um monstro. Tem muito monstro, muito monstro novo, né? Que dá para você utilizar. Que aí, por exemplo, se você não quiser mestrar essa aventura aqui para o seu grupo, tal qual ela está, mas quer aproveitar os monstros, NPCs e coisas do tipo, dá para aproveitar numa boa. Eu acho bem rico por conta disso. E tem muita coisa, muita criatura mesmo. E, além disso, tem uma parte extra no final. Ele tem um apêndice de itens mágicos e magias novas. São poucas, são basicamente 3 itens e 3 magias. E um antecedente novo, que é o Lidernato. Até esse extra, assim, essa aventura pode enriquecer com material adicional o seu jogo, certo? Basicamente é isso aqui. É interessante para um mestre que está começando, a mestre está a D&D quinta edição, porque é uma aventura simples, ela te pega bem na mão para fazer as coisas e tudo, explica bem como organizar os encontros, explica como é que funcionam os encontros, enfim. Te conduz bem. Eu gostei dessa aventura. Embora que ela seja bem simplesinha, mas tem coisas inteligentes nela. Então, é boa para quem está começando. Eu diria que até ela é interessante não só para quem vai jogar a D&D quinta edição. Às vezes até um Old Dragon, ela é interessante, é possível de ser adaptada. Por ser uma aventura da Goodman Games, né? que é a editora do DCC, tem um peso muito grande de Old School. A própria apresentação da aventura, o visual da aventura, e como ela se organiza e o jeitão dela, permite que você, por exemplo, passe isso aqui para o DCC, para o Dragon ou qualquer outro sistema Old School também, certo? É interessante, o valor é baixo. Na Amazon você pode adquirir, tem um link aqui na descrição, o valorzinho embaixo. E é uma dica bem legalzinha, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo, a dica seja interessante para vocês, seja útil e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON